Então, só para ficar na gravação, só sejam todos bem-vindos para a nossa aula 15 de interrupções. Vocês devem ter assistido os vídeos sobre interrupções de GPIOs e o modo de baixo consumo de energia, os diferentes modos de low power que o MSP fornece. Essa é uma grande riqueza que o MSP tem, mas não faz do MSP ou micontrolador com o menor consumo de energia que existe no mercado. Ele é muito bom, mas existem outros micontroladores que são até mais econômicos que o MSP 430. Os micontroladores da STM, por exemplo, quando estão em modo low power, eles conseguem chegar a valores ainda menores. Os micontroladores, só que em modo ativo, eles têm um consumo um pouco mais alto. Então, tem sempre esse balanço, você tem que ver qual que vale mais a pena para o teu projeto, se baixo consumo de energia for algo crítico. Os próprios micontroladores da AVR, da ATML, os AVRs que vêm na plataforma Arduino, eles também têm modos de baixo consumo. Eu gosto muito dos modos de baixo consumo do MSP 430, apesar da sua alta complexidade, são muitos modos de baixo consumo, a liberdade que a gente tem e a fineza com que você consegue travar, com que você consegue trabalhar os modos de baixo consumo, é absolutamente muito maior no MSP do que nos outros micontroladores. Então, é por isso que eu tenho a tendência a recomendar o MSP quando o foco de projeto é baixo consumo de energia. Então, para a aula de hoje, eu queria fazer um exercício que, inclusive, vocês devem ter trabalhado lá no laboratório, e aqui eu vou mostrar algumas astúcias de como é que trabalha, o que vocês devem ter visto no vídeo, é tratar o pressionar e soltar dos botões por interrupções. Em geral, isso causa uma série de problemas devido aos rebotes. O rebote, como é que a gente trata rebote se a gente não é tradicional em pooling? Para tratar rebote usando pooling, a gente simplesmente espera tempo, espera a nevasca passar, a gente espera o turbilhão passar, espera os rebotes passarem, não fazendo absolutamente nada, só esperando. Interrupções, o princípio de interrupções é que você consiga fazer coisas como se fossem paralelo com a rotina principal. A rotina principal, a main, ela se torna uma rotina de plano de fundo. Ela está sempre executando ali quando não há mais nada de mais alta prioridade que executa. As coisas que têm altíssima prioridade, elas devem ser executadas rapidamente, né? As interrupções são curtas e grossas, elas são executadas e logo, só, logo saem. Então, a rotina de plano de fundo sempre fica executando. Coisas que rodam em rotina de plano de fundo, por exemplo, cálculos pesados em cima de buffers, né? Buffers de processamento. Atualização de um display, atualização da tela, isso roda numa rotina de plano de fundo. Então, esse tipo de coisa que não precisa de tanta prioridade roda em plano de fundo. Agora, coisas que precisam de altíssima prioridade, que é você reagir a interações com o mundo externo, que é, por exemplo, reagir ao pressionar de um botão, ao teclar de um teclado. Essas interrupções verdadeiras, elas precisam ser tratadas imediatamente. Então, é importante que você trate elas no contexto de uma interrupção. Então, elas assumem uma prioridade mais alta, elas rodam o nível das interrupções e depois você delega, né? Você larga a mão para a rotina principal de plano de fundo voltar a executar aquilo que não era tão importante assim. Porque você perder um frame ou outro, né? Dificilmente o usuário vai ver. Se você perdeu o buffer de processamento de imagens, se você perdeu um frame ou outro, tudo bem. Mas se você perdeu o clique, se a pessoa clicou e você não processou aquele clique, aí a interação com o computador, com a interação com aquele sistema embarcado, com aquele controlador, fica muito ruim. Então, é por isso que geralmente, por exemplo, os sistemas operacionais de uso genérico, né? Como o Windows. O Windows prioriza IOs. Ele prioriza mouse, teclado e HD. E entrada e saída de dados em HD, SSD, etc. É por isso que às vezes você está trabalhando lá, e aí, de repente, você faz a cópia de um arquivo violento, o HD meio lento, fica ela masticando, e aí o seu sistema fica todo lento, você não consegue mais trabalhar. Porque o IO do hardware, do HD, ele é muito mais prioritário do que a imagem que está saindo na sua tela. E aí fica aquela experiência meio ruim. Então, prioridades, né? Tudo uma questão de prioridades. O Linux também, ele dá prioridade para IO, para entrada e saída de dados, para transferência de arquivos. Então, vamos fazer esse exercício, que eu acho um exercício interessante. E aí, se sobrar tempo, eu queria começar a escrever biblioteca de timer, já usando interrupções, para a gente fazer umas rotinas bem elaboradas, interessantes aqui, para eu poder tratar esperas, né? Fazer rotinas para wait, rotinas para criar um timer, fazer timers virtuais. Umas coisas bem interessantes que dá para fazer. Então, vamos lá. Questão dos botões. Como é que eu trato as interrupções dos botões? Bom, as interrupções... Vou tirar o meu pin init aqui, para a gente fazer tudo manual, do zero, e vocês verem tudo acontecer alto e claro aqui. A interrupção do pino, ela geralmente está associada a uma entrada, né? Porque se eu quero receber uma informação que vem de fora, o pino está configurado como uma entrada. Então, eu vou configurar o switch, né? O S1 e o S2, com pinos de entrada. Então, vamos zerar o bit 1, tanto da porta 1, quanto da porta 2. Configura o SW1. Então, o P2 de ir ponto 1, é o P2.1. E aqui a gente vai configurar, é... Configura assim como se ele fosse terceira pessoa. Configura o SW2, que é o P1.1. Então, pino é uma entrada. Preciso de resistor de pull-up? Sim ou não? Sim, né? Vocês já estão carecas de saber. Então, eu preciso configurar um resistor de pull-up, habilito o resistor e seto o alt para 1 para fazer um resistor de pull-up. Agora, como eu quero usar interrupções, eu vou habilitar o interrupt enable, né? Então, eu vou setar o bit 1 do interrupt enable, como vocês viram lá no vídeo. Isso aqui é um habilitador local. O processador ainda não está vendo essa interrupção, né? A flag de interrupção. Mas ele já está preparado para receber essa interrupção. Ele só vai ver, de fato, se você tem a interrupção acontecendo quando a gente ativar e habilitar o global interrupt enable. E também a gente vai configurar o interrupt add select. O interrupt add select permite que a gente selecione qual que é o flanco que a gente vai receber. Lembrando, né? A forma boa de decorar é você setar o valor desse bit aqui e vai ser o valor do pino antes do evento. Então, se você quiser um flanco de descida, o valor do pino antes do flanco é 1. E eu quero, por exemplo, eu quero primeiro reagir a um flanco de descida que é quando eu pressiono o botão. Então, eu vou levar ele para 1 para poder receber o flanco de descida. E não podemos deixar de zerar a IFG, porque mexer no interrupt add select pode causar variações na IFG. A gente viu lá no vídeo que, de fato, existem casos quando você muda o interrupt add select que gera uma flag de interrupção, mesmo sem que a entrada mude de valor. Então, é uma boa prática sempre depois de mudar o interrupt add select e zerar a IFG. Caramba, a nossa configuração do pino agora aumentou bastante, né? Antes eu tinha 2, 3 linhas. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Bom, essa é a configuração para o switch SW1. Vou fazer a mesma coisa para o SW2, só mudando isso aqui para a porta P1.1. Exatamente a mesma configuração. E vamos agora programar, né? Programar as rotinas de interrupção, de tratamento de interrupções. Então, é aqui que vai, né? Pragma Vector Port 1 Vector Então, interrupções do botão SW2 Vamos fazer primeiro do SW1 e depois do SW2. O SW1 é o P2.1 P2.1 Então, vou configurar as interrupções da porta 2. Bota aí no chat para mim quem sabe Open line não Interrupt Para que serve o Pragma Vector? Para que serve essa linha aqui? Pragma Vector Essa linha é 38 Quero ver quem sabe O Yuri está perguntando Professor, você vai colocar a gravação das últimas aulas no YouTube? Ah, Yuri, realmente eu esqueci de passar, né? Vou botar Vou botar lá O Caio falou Para terminar com RETI Ele também falou Para colocar na tabela da memória a interrupção correspondente ao pino Ah, e você falou as duas coisas Aí fica fácil, né? É um ou é outro Vamos ver o que mais tem Pedro Falou assim É para reservar o endereço da interrupção Isso Vai mostrar qual porta vai ocorrer a interrupção É, mais ou menos isso aí Ah, são dois caras diferentes? Ah, é mesmo Beleza Ah, então O Pragma Alguns acertaram É A ideia do Só o Pragma, né? Só a linha do Pragma É o quê? Eu estou conversando com o compilador E falando com o compilador o seguinte Ô, compilador Ó A função que vem aqui embaixo Ela é uma função de interrupção Que responde às interrupções da porta 2 Então, você precisa colocar o endereço dessa função Lá na tabela de interrupções Aquela última parte da sessão da memória flash Lá no FF Alguma coisa FF80 FFFE Por aí vai O interrupt aqui antes do void É o que de fato faz Fala para ele fazer o retorno I O RETI Então Sem esse interrupt ele não usa o RETI Mas eu preciso do RETI E o Pragma faz outra coisa, né? O Pragma coloca esse endereço dessa função Lá na tabela de SX Então vamos lá Vamos processar isso aqui Eu quero verificar Com certeza Isso aqui é uma interrupção agrupada, né? Se é uma interrupção agrupada Eu preciso ler o P2 Interrupt Vector Esse aqui é o vetor de decodificação de uma interrupção Através dele eu consigo saber se a interrupção veio de um pino específico Por exemplo, o 2 é para a porta P2.0 O 4 é para a porta P2.1 E por aí vai A leitura do P2 Interrupt Vector Permite que a gente faça Ao fazer a leitura do P2.0 A própria flag equivalente que está esperando ser tratada Vai para zero Nesse problema específico aqui Como da porta 2 só tem uma fonte de interrupção possível Por construção eu não precisaria colocar um switch Um switch case aqui Eu vou evitar essa construção para tornar o código mais simples Mas se você tiver várias interrupções de vários pinos O switch case ele é necessário Para você poder tratar em diferentes partes do código Ops, agora eu perdi a formatação Em diferentes partes do código Os diferentes pinos Então o 2, o 4, por aí vai P2.0 Aqui seria o P2.1 Mas para simplificar o código e deixar ele mais limpinho O Matheus está perguntando O zero será para qual pino da porta? O Matheus, geralmente o zero é para quando não há interrupções E todos os próximos números sempre incrementam de 2 em 2 Então vai ser o zero, o 2, o 4, o 6 Não tem valores ímpares O 1, o 3, o 5 Isso é porque internamente O código que é gerado a partir dessa construção O código Assemble que é gerado É um código bem inteligente Que soma o valor de P2 e V ao contador do programa Ao PC E como o PC anda de 2 em 2 É por isso que é interessante que o P2 Que os interrupt vectors Sejam pares Então Esse é um detalhe de implementação Para depois se dar uma olhada no Assemble que é gerado Mas eu não vou entrar em tanto detalhe aqui Porque eu acho que não faz tanto sentido Mas vamos tratar como se só uma Como se fosse uma interrupção dedicada A diferença é que a interrupção dedicada aqui É a diferença é que a interrupção dedicada aqui Você não precisa zerar a flag Mas eu vou obrigatoriamente ter que zerar a flag Porque isso aqui é uma interrupção agrupada Mas eu vou ter que zerar a flag de qualquer jeito Porque isso aqui é um botão Então tem aquele problema do rebote Mas vamos lá Então eu vou agora detectar Como eu quero reagir ao pressionar o botão E ao soltar do botão Eu preciso detectar Se houve um flanco de subida Se eu estava esperando um flanco de subida Ou um flanco de descida Então eu vou observar o que acontece Com o interrupt add select O interrupt add select Se no bit 1 Que é o da porta P2.1 Se esse bit vale 1 Se esse resultado aqui for 1 No caso aqui o valor 2 Mas se ele for verdadeiro Significa que o botão foi pressionado Que eu estava esperando um flanco de descida O botão foi pressionado E quando ele for pressionado É interessante que eu alterne Que eu mude o valor de P2 interrupt add select Para zero Para no próximo ciclo Esperar o flanco de subida Que é quando a pessoa solta o botão Então aqui é o Ação A ser executada Quando o usuário Pressiona o botão Caso contrário Se o interrupt add select vale zero Lembra que é o bit logo antes da ação Se era zero Ele foi para 1 Então Foi um 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 soltar do botão O flanco de subida E aí nesse caso aqui Se o interrupt add select Era zero Vou setar ele Vou levar ele para 1 Interrupt add select Vou setar o bit 1 Mas quando você olha Para essa construção aqui Aí aqui A gente vai botar A ação a ser executada Quando o usuário Soltar o botão Então beleza Agora eu já tenho o código Para ser executado Quando o usuário pressiona E quando o usuário solta o botão Isso aqui é bem legal Só que olha só É meio doido isso aqui Porque Se eu executei essa rotina Quando era Quando o valor do interrupt add select Era 1 Eu botei ele para zero E quando ele era zero Eu botei ele para 1 Essas duas ações aqui Podem ser simplificadas Para o interrupt add select Que alterna o valor Então em vez de setar E resetar Eu vou só Alternar o valor Do interrupt add select Ao final Da interrupção Isso aqui facilita bastante Nem simplifica um pouco o código Fica mais elegante Fica um pouquinho mais simples E aí beleza O que eu vou fazer Quando o botão for pressionado Vamos fazer o nosso clássico Que é Alternar o estado Do Do LED zero Vou alternar o estado Do P1.0 Que é a saída do LED vermelho LED zero LED vermelho E quando ele soltar o botão Beleza Não vou fazer nada Se o botão fosse perfeito E o mundo fosse ideal Isso aqui funcionaria maravilhoso O Caio está perguntando Professor Nesse caso Sempre vai ter Duas interrupções A ideia aqui É que quando você Aperte o botão Vai ter um flanco de descida Aí ele vai executar A interrupção uma vez E eu estou segurando o botão Então ele vai executar Uma vez Vai ver que o interrupt add select Era um Então eu capturei Na verdade Foi o flanco de descida E a realizar A ação que eu queria Fico com o botão Segura Aí ele executa A interrupção Até o final E sai Não faz mais nada Quando eu terminar De executar Eu Beleza Aí eu solto o botão Na hora que eu soltei O botão Ele vai entrar de novo Na interrupção Porque ele está agora Esperando um flanco De subida Lembra que eu mudei O interrupt add select Aqui Então ele agora Está esperando um flanco De subida Aí ele vai ser Ele vai ser executado De novo Só que vai entrar Na segunda condição Do if else Eu vou executar aqui Como não tem nada Para executar Isso aqui é só Um espaço Salvo Para a gente executar Alguma coisa Se eu não quiser Executar nada Quando ele sobe Quando ele Eu solto o botão Basta eu apagar Essa parte do código Aqui Seria mais ou menos Uma outra forma De resolver esse problema Para deixar o código Ainda mais simples Mas vamos deixar aqui Para deixar bem visível Agora Vamos ver Por que isso aqui Não funciona O Pedro Tinha perguntado Na aula passada Pedro Você sabe explicar Para o pessoal Por que isso aqui Não funciona Ah Esqueci de configurar O LED vermelho Vamos configurar O LED vermelho Aqui Configura O LED vermelho Se eu me lembro bem É porque Ele vai começar A identificar Outras subidas Do clock E a descida Na real Do Da interrupção Não é isso? Isso Por conta de rebote Esse é o grande Segredo O rebote Faz com que Esse comportamento Aqui Na verdade Não funcione Da forma como Eu queira Se eu mostrar Para vocês Aqui o desenho Deixa eu mostrar Aqui o desenho Lá no vídeo Vocês devem ter visto Que De fato No mundo ideal Imagina que está aqui O botão No mundo ideal Se eu venho aqui E pressiono O botão O que acontece O sinal Como tem um resistor De pull up Isso aqui está conectado Em zero Tem um resistor De pull up E aí está conectado Na minha porta De entrada Quando eu não Pressiono em nada Ele leva para um Se eu não pressiono Nada O in é igual A Por que ele não está escrevendo? Se eu não pressiono Nada Ele é igual A Um Solto E quando eu pressiono Ele vai para zero Então quando eu aperto O botão Ele faz esse contato Leva o pino Para o valor De gnd Que está aqui Então ele estava em um Aí eu pressionei O botão aqui O sinal foi para zero Soltei o botão Ele voltou para um Esse é o mundo ideal A gente sabe que não é assim Infelizmente Por conta de rebotes Na hora que eu pressiono O botão Tem aquela maluquice Lá Dos rebotes E quando eu solto o botão Tem outra tempestade Aqui de rebotes Até ele estabilizar De volta No valor 1 Então se eu estava esperando Um flanco de descida Esse flanco de descida Na verdade Ele acontece Várias vezes E se aqui eu estava esperando Um flanco de subida Esse flanco de subida Na verdade acontece Várias vezes Então O Brooksoft Que a gente está escrevendo É como se eu tivesse Apertado o botão Aqui 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 É como se eu tivesse Apertado o botão Várias e várias vezes O rebote dá esse efeito E isso é ruim Aí a técnica Que a gente estabeleceu Para resolver O problema de rebotes Era esperar Um certo delta T Até que os rebotes Tivessem passado Para que a gente Podesse reagir Aquele evento Então vamos tentar Fazer dessa forma E vamos ver Os aspectos positivos E negativos De cada técnica Até aqui Alguma dúvida Quanto em tempo Quanto tempo Em média Duram esses rebotes Isso é absolutamente Empírico João Pedro Cada Botão Tem o seu tempo Depende se é um botão De alta qualidade Se é de baixa qualidade Depende também Do tempo de vida Desse botão Se é um botão Muito novo Ele quase não vai ter rebote Se ele tem vários anos De uso Ou vários pressionar Se já foi apertado Várias e várias vezes Ele vai apresentar Muito rebote Porque ele é mais velho Ele quica mais O Caio perguntou Professor Nesse caso Sempre vai ter Duas interrupções Ah, já tinha respondido Isso Agora eu estou Lendo de novo Não, beleza Então vamos voltar Aqui ao código Deixa eu compartilhar Aqui o código Com vocês Então voltando Aqui ao código Como é que eu faço Para Meio que Proteger um pouco Contra esse rebote Bom Uma ideia É a gente esperar A tempestade passar Vou botar aqui Um delay cycles Botar aqui 10 mil Esperar os rebotes Passar E espero que Isso seja o suficiente Talvez não seja Mas vamos lá Então realizei uma ação Esperei o rebote Passar E aí Vou realizar a ação De novo E aí novamente Isso aqui Muito provavelmente Não vai funcionar Eu estou olhando O switch 1 Que é esse aqui Então vou dar play Vou mostrar aqui na câmera Tela cheia É o switch 1 Ou switch 2 Ah Peraí Faltou uma coisa Bem elementar Faltou o Habilitador global Né gente De novo Vou dar play Agora lá Vou apertar aqui O botão Acendeu Apertei o botão De novo Não apagou Ixi Parou de funcionar O que será Que está acontecendo Ah inclusive Ele está piscando Não sei se estão vendo Aí ó Se eu balançar aqui Fica com o tracejado Né Ele está piscando Se ele está piscando É porque eu nunca Eu nunca estou zerando A flag de interrupção E de fato Como eu deixei De fazer a leitura Do interrupt vector Aqui Ele nunca vai Sair dessa interrupção Então aproveitando Depois da mudança Do interrupt Ad select Uma boa prática É sempre zerar Com licença professor Está compartilhando Ah sim Sim Deixa eu apagar aqui E fazer de novo Então aproveitando A boa prática O que está acontecendo Nessa função Aqui nessa interrupção É que eu nunca estou Zerando a IFG Então aproveitando A boa prática Que eu recomendei Para vocês Eu vou zerar A IFG Logo depois Que a gente muda O interrupt Ad select Então isso aqui É necessário Para que Essa interrupção Rod Naturalmente O global Você botou onde Você falou que Estava faltando O habitador global O habitador global Eu botei aqui Na rotina de Configuração Logo depois Que você termina De configurar as coisas A última coisa Que você deve fazer É rodar o enable interrupt Aqui Logo antes do wire 1 Então vamos ver Esse cara agora Dessa forma Que eu coloquei Agora vamos voltar Para a tela cheia Dessa forma Que eu coloquei Quando eu pressiono O botão Ele acende Mas ele dá Umas piscadinhas Está vendo De vez em quando Ele funciona De vez em quando Ele mantém aceso Então Não está funcionando bem Ele está rodando A interrupção Várias e várias vezes Na verdade Eu não sei quantas vezes Ele está rodando Então não está Com o comportamento Adequado A ideia Para resolver Esse problema Voltando ao código Vou compartilhar Agora pode deixar Que eu não esqueço Voltando aqui Ao código Uma das soluções Que eu propus Lá no vídeo Era a gente Colocar Zerar essa flag Logo depois Da remoção De rebotes Aqui Então só essa modificação Aqui Por mais incrível Que pareça Ela resolve O problema Outra coisa Que vocês poderiam Ter comentado É onde Que você remove O rebote Logo depois De realizar a ação Antes de realizar a ação Ou Dentro do if Dentro do else Como tem A mesma Função A mesma Tarefa Dentro dos dois If e else Eu sempre tiro Essas coisas comuns E boto fora Então vamos testar Gastar tempo E depois Zerar a flag De interrupção Isso aqui deve ser Mais interessante Porque durante O tempo Que eu gastei Durante o tempo Que eu gastei Aconteceram rebotes E só no final Eu vou zerar a flag Para remover Apagar o passado Desses rebotes Então olha só Agora Apertei Estou segurando Acendeu Soltei Não fez nada Apertei Apagou Soltei Não fez nada Então esse aqui É exatamente O comportamento Que eu esperava Agora sim Está funcionando Maravilha Maravilha Só que essa É uma implementação Que tem um problema Quem pode me dizer Qual é o problema Dessa interrupção Aqui Ou dessa Implementação Está travada Na ESR E a ESR está travada Exatamente Precisamente Então isso aqui É uma coisa Que a gente Não deve fazer A gente Deve evitar Inclusive Ele está reclamando Aqui Você está usando Software delay Use um timer Instead Então vamos usar Um timer Instead Então uma forma Elegante De resolver Esse problema É colocar Um outro timer Dedicado Só para fazer A eliminação De rebotes Então a minha Recomendação É que a gente Dê um start Num timer Aqui Inicie o timer E o timer O que ele vai fazer A gente Desabilita Temporariamente As interrupções Desta Deste pino Deste botão E Deixa o timer Rodar lá A rotina De rebotes E aí Quando o timer Terminar De fazer O que ele tem Que fazer Aí ele Libera Para novas Interrupções Acontecerem E já zera As flags De interrupção Então vamos fazer Assim Vamos iniciar O timer E aí vamos Reservar um timer Para isso Timer para Eliminação De rebotes Para ficar Diferente Dos timers Que a gente Usa Vou usar O timer B Por exemplo O timer B0 Vou configurar Ele para Usar O A clock Porque a gente Está contando Tempos Devagares Tempos lentos Relativamente lentos O modo De contagem Eu vou usar O modo Up Para contar Um tempo Definido Pelo CCR0 E no TV0 CCR0 Eu vou colocar O tempo Que eu quero Contar Vamos colocar Da ordem De milissegundos Tá Sei lá É Vamos colocar O equivalente A 10 milissegundos Qual é o valor Que eu tenho Que colocar Aqui Se 32768 Menos 1 Corresponde A 1 segundo 10 milissegundos É 100 vezes menos Disso aqui 100 vezes menos É só eu Botar a vírgula aqui Para arredondar Eu vou botar 327 327 Menos 1 Então isso aqui Vai dar mais ou menos 10 milissegundos Aproximadamente 10 milissegundos E vamos ativar A configuração Vamos ativar A interrupção TV0 CCTL0 E vamos ativar O CCR Que eu quero usar A interrupção Do timer B E aí Agora vamos Programar A interrupção Do timer B Tragma Vector Timer 0 B0 Vector Nomenclatura maluca É isso aí Interrupt Void TV0 CCR0 ISR Que eu gosto de chamar Dessa forma Para saber Que é a interrupção Do CCR0 E aí Aqui dentro A gente vai fazer o seguinte Bom Esse cara aqui Ele vai iniciar o timer TV0 CTL Começa a contar Então MC Up Se ele começa a contar aqui Então nesse cara aqui Eu vou configurar ele No modo stop No modo hold No modo parado Então ele não vai começar A contar aqui Ele vai começar do zero Só configura o clock Aqui Então eu boto ele Para entrar no modo up Para começar a contar Assim que teve a interrupção Do pino Para tratar os rebotes E vou temporariamente Desabilitar as próximas interrupções Vou fazer um P2 Interrupt Enable E vou zerar As próximas interrupções Porque eu não quero Que as interrupções Do rebote Boa ideia Boa ideia Pedro Vamos botar o TBclear aqui Para começar a contar do zero Porque aconteceu Um novo evento Eu quero que ele conte do zero Beleza Excelente E aí eu desabilito As próximas interrupções Para que Novos eventos Não executem Essa rotina E quem vai reativar Esse Esse cara aqui Vai ser o O próprio timer Então o timer Vai setar O P2 Interrupt Enable Vai reabilitar As novas interrupções Vai zerar E FG E se a gente quiser Pode até Alternar aqui Interrupt Add Select A gente pode Levar essa configuração Aqui para o timer Mas eu vou deixar Aqui dentro Que é a exclusiva Desse cara aqui Então o timer B Além disso Assim que terminar A contagem Eu posso até Parar o timer Para economizar Um pouco de energia E também Para essa interrupção Aqui Para essa Rotina de interrupção Não acontecer de novo Então TB0 CTL Se eu fizer assim Setar O modo de contagem Stop Isso é suficiente Para parar O timer B Será que é? Será que não é? Se eu falar Para vocês Que não é E que isso aqui Não funciona Depois eu queria Que vocês Vocês vão ficar Com a pulguinha Atrás da orelha Eu queria que vocês Depois tentassem Perceber O porquê Que isso aqui Não para o timer O que eu tenho Que de fato Fazer É Para os bits Correspondentes Ao modo que eu setei Anteriormente Ao modo up Então É isso aqui Uma outra forma De fazer isso É fazer o TB0 CTL Igual a 0 Aí eu desconfiguro O timer B Por completo E quando eu for Iniciar o timer Eu aproveito E configuro O Source Select Dele Esse Source Select A clock Isso aqui É uma forma Interessante De fazer Bom professor Então Não seria melhor Ele já Ficar inicializado Na linha 65 De uma vez Sem ser daquela Anterior Pode Pode Posso tirar Esse aqui Isso aqui É desnecessário Eu gosto De deixar Essa linha Justamente Para você Fazer a atribuição Que eu estou Com a clock Configurado E esse Número de batida Do clock Então dá Para tirar Através Dessas duas Linhas De código Qual Que é o Tempo Que ele Vai contar Acho que Isso aqui É interessante Deixar Pelo menos Vamos Deixar Assim Ok Será Que falta Alguma coisa Então Começa O timer Aqui O timer Reabilita Novas Interrupções Zer A flag Melhor Eu zerar A flag Antes De habilitar As interrupções Porque Se eu Habilitar As interrupções Tiver Uma flag Pendente Aí ela Vai ser Executada E eu Não quero Que isso Aconteça Vamos ver Se funciona Vamos lá Eu gosto De trabalhar Assim Roda Vê se Funciona E depois Corrige O erro Então Vamos para a câmera Pode falar Pode falar Professor Quando você Vai Habilitando As questões No timer Você habilita Só o que Convém O que não Convém Você deixa Porque a Convenção É zero Isso Exatamente Eu quero Deixar O código Mais simples Possível Para ficar Mais fácil De ler E de fato Eu me limito A configurar Apenas aquilo Que eu De fato Vou usar Então Você pode Perceber Aqui Que tem um Monte Configuração Que eu Não coloquei Mas Quando você Não coloca Você usa Uma igualdade A igualdade A igualdade A igualdade Faz com Que todos Os valores Que eu Não Configurei Vão Para o Padrão Que é Zero Então Isso aqui Acontece Aqui E aqui Só que Aqui Eu estou Setando Então Como eu Mudei a Minha Estratégia Para Configurar O timer Do zero Então Eu vou Usar Um sinal De igualdade Também E é isso Pessoal Agora Assim Um código Um pouquinho Maior Mas Assim Não Ficou Tão Mais Complicado A lógica A ideia É um pouco Mais Complicada Mas O código Em si Ele é Muito Simples O que A gente Faz Dentro Da interrupção Do timer De zero Ela é Relativamente Simples Então Para vocês Verem Isso Aqui Executando Eu vou Botar Uma Interrupção Aqui Uma trava De execução Aqui Um Breakpoint Aqui Um Breakpoint Para A gente Ver O que Acontece Quando Eu Pressionar O Botão Então Estou Aqui Pronto Para Pressionar O Botão Apertei A primeira Interrupção Que vai Acontecer É a Interrupção Relacionada Ao Porta Obviamente Então Ele Verifica Se o Interrupt Select Está Setado No Caso Como Ele Vai Realizar A A A Aí Depois Ele Vai Iniciar O Timer Então Ele Quando Ele Iniciar O Timer A Interrupção Do Timer B Não Vai Necessariamente Rodar Logo Em seguida Porque Ele Tem Que Esperar O Timer B Chegar Até O Contador Até O Valor Máximo De CCR0 Para Depois Rodar Interrupção Então Enquanto Eu Estou Dando Next Next Aqui Ele Voltou Lá Para Mãe E Agora Ele Está Esperando Tô Clicando 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 E Ele Está Esperando O Timer B Terminar Vou Dar Um Play Aqui Agora O Timer B Terminou E Aí Eu Vou Processar A Flag Da Porta P2 A Flag A Flag A Igual Porque Eu Não Zerei Ela Aqui Mas Não Tem Problema Como Eu Desabilitei O Interrupt Enable Local Da Porta 2 Essa Rotina De Interrupção Antecedente Ela Não Vai Ser Executada Então Ele Zera Flag Reabilita Próximas Interrupções E Durante Esse Tempo Todo Já Deu Tempo Do Pino Estabilizar Então Isso É Uma Coisa Boa Ele Roda Termina O Que Ele Tem Que Fazer E É Isso Então Agora Que Funcionou Vamos Só Para Terminar Tornar Esse Código Interessante Solução Para Os Rebotes O João Está Falando Interessante Solução Rebotes Porque Eu Acho Que Seria Praticamente Impossível Você Pressionar Duas Vezes Em Menos De 10 Segundos Exatamente Essa É Também Um Problema Dessa Implementação Se Você Pressiona Muito Rápido Ele Não Vai Ser Detectado Então O Tempo O Valor Do Tempo Que Você Colocar No Timer P0 Ele Tem Que Ser Pensado Em Relação Isso Não Pode Ser Muito Grande Porque Senão Você Vai Perder Cliques Do Usuário E Também Não Pode Ser Muito Pequeno A Ponto De Começar A Pegar Rebotes Então É Realmente Um Valor Empírico Que Você Tem Que Configurando Manualmente Mas Assim Pela Minha Experiência Eu Sempre Vejo Que Esse valor Fica Da Ordem Entre Dezenas De Mil Segundos A Centenas De Mil Já Imaginou Apertar Dez Vezes O Botão Em Um Segundo É Difícil Só O Ninja Que Consegue Talvez Impossível É Agora Gente Olha só Para Tornar Esse Programa Ainda Mais Eficiente A Gente Vai Entrar Em Modo De Baixo Consumo de Energia Porque O Processador Enquanto Eu Não Estou Pressionando Botão Ele Fica Travado Aqui No Loop Infinito Se Você Não Tiver Nada Para Fazer No Plano De Fundo Por Que Não Desligar O Processador Por Completo E Eu Posso Escolher Um Modo De Baixo Consumo Mais Apropriado Partirei Professor Ah sim Desculpa Então Aqui No Loop Infinito Nesse Loop Infinito Aqui Como O Processador Não Fica Sem Fazer Nada Enquanto Ele Estiver Esperando O Pressionado Botão O Que Podemos Substituir Esse Loop Infinito Por Uma Rotina De A De Desligar O Processador Entrar Em Modo De Low Power E Para Fazer Isso A Gente Usa Essas Macros Também Que Da Mesma Forma Como A Gente Não Tinha Como Modificar O Registro Status Register Para Ativar E Para Setar O Bit Global Interrupt Enable O O Modo De Low A gente tem essas macros aqui Que permite setar Alguns bits específicos do registro SR Então o modo de baixo consumo 0 Que é o único Que ele só desliga o processador Ele configura O valor 8 aqui Percebe que esses bits menos significativos Eles são sempre os mesmos Que é o que? É o GE, é o Global Interrupt Enable Então ao mesmo tempo que ele configura Os bits de modo de baixo consumo E o modo 4 é o mais agressivo Ele seta todos os bits de modo de baixo consumo Todas essas rotinas de Low Power Mode Elas ativam também o bit de GE É o Global Interrupt Enable Então ao usar o modo de baixo consumo Eu não preciso necessariamente Colocar o Enable Interrupt Basta botar o Low Power Mode aqui Porque ao entrar no modo de baixo consumo A ideia é a seguinte Se eu desligar o processador E não habilitar as interrupções Eu nunca mais vou conseguir ligar o processador Porque não vai ter nada que ative o processador A única coisa que consegue ativar o processador É em uma interrupção E aí o Low Power Mode 0, 1, 2, 3 e 4 Já faz isso automaticamente Então a ideia é escolher um modo de baixo consumo Que não desligue o A-Clock O A-Clock Aí tem que escolher lá no modo de baixo consumo Um que não desligue o A-Clock No caso eu vou ser mais Vou jogar safe Vou fazer um play safe aqui Vou escolher um modo de baixo consumo Menos agressivo possível Que é só Desligar só a CPU Então ele desligou o processador Está aqui rodando Olhem aqui para a câmera Vocês vão ver que ele continua funcionando Mesmo com o processador desligado As minhas rotinas de interrupções ainda executam Por quê? Quando uma interrupção acontece O processador é acordado Lembra que na interrupção A primeira coisa que a interrupção faz É zerar o status register E zerar o status register Além de zerar o bit.je Faz com que o processador saia do modo de Low Power E volte para o modo ativo E ligue todos os clocks do sistema Então ao clicar aqui no botão Ao ativar uma interrupção O que eu estou fazendo de fato É falando para o processador Quando a interrupção acontece O processador liga e ele volta a executar E aí é isso aqui E aí beleza Se eu quiser eventualmente no futuro Estou aqui em modo Low Power Mas eventualmente eu preciso tratar alguma coisa urgente Sei lá Depois de oito cliques Eu quero acender o LED verde Depois de dois cliques Eu quero acender o LED verde Então eu posso fazer assim Um count Mais mais E aí if count dividido por dois Se esse valor for positivo Se for igual a dois Ou melhor, se count igual a dois Eu vou acender o LED verde Então faço o p4 out Vou alternar o bit set Então isso é uma coisa que eu poderia fazer E aí Só que eu vou Só para brincar Eu vou fazer isso aqui Lá na rotina principal No loop infinito No while 1 Para vocês verem Como é que eu faço Para sair do modo de baixo consumo If Vou fazer isso aqui direto Vou botar aqui P4 out Alterna o bit set E aí isso aqui Vai botar Esse programa está fazendo o seguinte Ele bota o processador para dormir E eventualmente Quando o processador acordar Ele alterna o valor do bit set E volta a dormir E aí quando que a gente acorda o processador? A gente vai acordar o processador a cada Dois cliques do botão Então count mais mais If Count igual a dois São três cliques no caso, né? Não, dois cliques Vai para um e depois vai para dois Primeiro eu faço O count ir para zero Eu reseto o contador E faço Low power mode Off on exit Então ao sair dessa rotina de interrupção Eu quero que o processador Volte a operar Então isso é uma forma de você controlar Quando que o processador liga E quando que ele desliga Então isso é uma coisa bem interessante aqui Ele não está reconhecendo a variável count Então eu vou declarar ela como global Igual fez o Lucas, né? No começo da aula Porque tem duas funções aqui Usando a variável count A função main Não, a função main não está usando não Então não precisa ser global não Pode ser local aqui Então tem que ser uma função estática Count Assim Por que estática? Porque toda vez que a interrupção sair Eu quero manter o valor Dessa variável Não quero que ela zere, né? Professor, acho que não vai dar certo Porque você não configurou o LED verde Ah, é Boa, boa, boa Configura o LED verde P4 de seta O bit set E p4 out Antes, né? Sempre eu gosto de botar antes Não o bit set Obrigado Tem que inicializar? Tem que, tem que inicializar em zero Por quê? Porque Senão eu não sei qual é o valor anterior Mas o compilador O padrão do compilador Sempre que você declara uma variável É inicializar em zero A não ser que você use um comandinho no linker Para ele não fazer isso Mas o padrão do compilador é inicializar em zero Mas é uma boa prática inicializar no código Para ficar bem explícito, né? Não deixar o compilador fazer coisas Que eu não sei o que ele está fazendo Então, ó Vou mostrar aqui para vocês Um, dois Acendeu o LED verde Um, dois Apagou o LED verde Olha que legal Então, o que está acontecendo aqui? O processador está dormindo Mas ele acorda rapidamente Na rotina de plano de fundo Só para acender o LED verde E apagar o LED verde E depois ele volta a dormir Ah, professor Você está mentindo para a gente Eu não sei se ele está de fato Consumindo pouco ou não Não sei se ele está no modo de baixo consumo ou não Para você verificar isso aí A gente entra no modo Ah, essa plaquinha aqui não tem Ah, que pena Eu tenho uma outra plaquinha Que tem essa tecnologia Tem um botão aqui, ó Esse botão aqui É chamado de Energy Trace Technology Tem umas placas que usam essa tecnologia Para fazer medida de consumo de energia em tempo real Mas essa plaquinha não tem Então não dá para mostrar para vocês O consumo de energia em tempo real Uma pena Pessoal, eu extrapolei aqui Passei das 18 horas Peço desculpas Alguém tem alguma pergunta? Se vocês querem tirar alguma dúvida Como sempre, né Eu vou dispensar quem tiver compromissos agora Então quem quiser sair pode ficar à vontade Mas quem quiser ficar aí para tirar dúvidas Eu estou à disposição, tá? O Caio perguntou Por que o processador acorda? O processador acorda a cada dois cliques Porque eu botei essa funcionalidade adicional aqui, ó Eu botei Toda vez que eu conto até dois Eu zero o contador E aí eu botei essa macro aqui, ó Low Power Mode Off On Exit Então ao sair desta rotina de interrupção O Low Power Mode vai ser desativado Ou seja, ele vai voltar para o modo ativo Eu falo na interrupção, professor Por que quando ele entra numa interrupção Automaticamente ele acorda? Se eu botar ele para dormir antes Ah, tá É porque o registro de status Ele é zerado quando uma interrupção acontece Isso é um mecanismo de hardware Que faz com que o SR Ele vire zero E dentro do SR Além do GIE Que tem o GIE que vai para zero, né Que impede que outras interrupções interrompam Uma interrupção Você tem Os outros bits do SR São os bits de modo de baixo consumo E esses bits funcionam da seguinte forma Quando você bota esses bits em um Os bits vão Quando você bota esses bits em um Ele desliga alguma coisa Então quando o bit vai para um Ele desliga o processador Quando o outro bit vai para um Ele desliga o clock do cristal Quando o outro bit vai para um Ele desliga o SM clock Mas quando todos esses bits vão para zero Ele liga todos os clocks Ele liga o processador Ele volta para o modo ativo Então a ideia é de zerar o registro de status A causa e consequência Que é zerar o registro de status Faz com que o processador acorde É porque os bits que estão dentro do registro de status Quando eles são setados Eles desligam as coisas do microcontrolador Eles desligam os clocks Desligam o clock do processador Desligam o SM clock Desligam o clock dos cristais Quando esses bits vão para zero A gente então liga esses clocks E o sistema volta a funcionar Entendi Obrigado professor Ok O Pedro está pedindo para botar os slides No Teams Pedro é aquele negócio Eu prefiro não colocar os slides Porque os meus slides Eles não tem muita explicação É só a imagem É igual aquelas coisas do vídeo Se quiser eu boto Eu não tenho nenhum problema Em botar os slides lá não Mas eu prefiro não colocar Porque eu não acho que eles são Uma boa fonte de consulta E eu acho que eles enganam Eu prefiro que vocês tenham Na verdade eu não coloco Meio que para forçar vocês A consultar sempre o user guide Todas as informações que eu estou falando aqui Elas são uma versão mastigada Do que tem no user guide E eventualmente quando vocês forem Para o mercado de trabalho Vocês vão trabalhar com outros microcontroladores Vocês vão trabalhar com outros sistemas Então vocês vão ter que Digerir também um user guide Então é interessante que desde agora Você já se acostume Com o linguajar técnico De um user guide E é tranquilo assim Na primeira parte Você começa a se deparar Com muita informação Mas aí logo depois Você já sabe Onde localizar A informação que você precisa Então quando você enfrenta Um capítulo novo Por exemplo Daqui a pouco A gente vai entrar Em comunicação serial Então a gente vai ver Outros periféricos A gente está concentrado Aqui nos timers E tal Quando a gente for ver O outro periférico Você já sabe Que no final do capítulo Tem lá os registradores Você pode direto Pular o capítulo inteiro E ir para os registradores E ver o que cada bit faz O que cada bit configura No sistema Então é uma leitura dinâmica Uma leitura mais rápida Já que você conhece A organização do user guide Então eu prefiro não colocar Eu vou continuar dessa forma Eu não vou colocar os slides Lá no Teams Tem as videoaulas Eu sei que as videoaulas Você tem que assistir 15 minutos 30 minutos Quando são duas videoaulas E talvez com os slides Você poderia passar mais rápido Mas é meio que tentar Ajudar vocês A correrem atrás Do user guide mesmo E outra forma de consulta Se você quiser informação É também os capítulos Da apostila A gente está escrevendo um livro Tem lá Você pode baixar É também uma consulta E dentro do capítulo A primeira parte É a consulta rápida Os elenólogos Gostam de brincar Bota lá Quero estudar timers Mas não quero ler Esse capítulo inteiro Aí você tem Muito resumidão Não é bom Para quem está lendo Pela primeira vez Obviamente Mas para quem já tem Conhecimento Sobre um assunto Pode ler essa sessão Rapidamente E tirar as informações Mais importantes Então Eu vou deixar Como consulta rápida Essas primeiras sessões Dos capítulos Mas você realmente Sentir necessidade Dos slides Eu te passo Tudo bem Beleza, pessoal Então é isso Professor, obrigado Valeu, valeu Uma boa semaninha a todos A gente se vê então Na quinta-feira, né gente Obrigado, hein, professor Até mais Boa noite Até mais, professor Bom descanso Valeu, falou Até mais Baixo da lista de presença E agora Encerrar a reunião E agora E agora Obrigado.